e aí eu lembro que eu voltei pra casa me sentindo um merda, mas não fico muito motivado naquela mesma semana eu decidi escrever uma carta de venda pra vender um produto meu que não existia na época era um produto que não só tinha ideia, eu não tinha nada pronto, eu criei um MVP escrevi uma carta de venda, subi no médio eu não tinha como subir no meu site na época, eu não tinha como pagar alguém pra desenvolver isso e desenvolvimento não é minha praia, subi no médio a ferramenta que eu tinha comecei a divulgar a carta pra vocês terem uma ideia o resultado foi que em poucos meses, um pouco antes de 10 meses, eu fiz 21 mil reais 752 com aquela carta de venda lancei o produto, consolidei ele, melhorei entreguei o produto, isso é muito importante, não adianta você ter um grande marketing se você não entrega